Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. De forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje a gente vai comentar sobre cultivo de orquídeas. Mas cultivo de orquídeas em pedras, em britas. Fique até o final do vídeo, tá? O vídeo está bem curtinho. A gente vai expor aqui algumas situações positivas e negativas sobre essa situação, tá certo? Foram várias pessoas que me perguntaram sobre esse sistema de cultivo de orquídeas, né? Em britas, em pedras de construção, né? A primeira pergunta é se isso é possível, né? E a segunda, se vale a pena, tá? Olha, respondendo a primeira pergunta, é possível sim. Eu já conheci produtores profissionais que utilizam a pedra brita, né? No cultivo das orquídeas, principalmente aí seria as catreias, né? Mas a segunda pergunta, se vale a pena, tá certo? Vai depender muito de cada situação, ok? Eu normalmente não utilizaria essa metodologia, principalmente porque você deixa a cidade muito grande, tá? E isso vai refletir no peso do vaso, né? Dependendo do tamanho da sua planta, né? Dependendo da condução que você realize, tá? O seu vaso vai ficar muito pesado. E isso a gente tem que colocar na ponta do lápis, porque transporte de vasos com esse tipo de material, tá? Com certeza vai consumir mais combustível, né? É uma coisa que o pessoal não coloca na ponta do lápis. Tá certo? Outra coisa muito, assim, complicada que eu cheguei a ver, né? Em produtores que utilizam esse sistema, né? É que as suas bancadas acabam ficando muito pesado. E eu, infelizmente, vi situação em que a bancada toda cedeu, caiu, quebrou, né? Então, a gente tem que ver isso aí também, tá? Para fazer, digamos assim, pelo menos fazer o estudo dos problemas que podem ocorrer com o uso somente, por exemplo, desse material. Ela é muito pesada, né? Se eu não me engano, um litro da brita, né? Dependendo, logicamente, do tamanho da brita, ela chega a pesar quase o dobro, né? Tá? Então, um litro chega a pesar quase dois quilos, né? Então, esse seria o grande problema. Professor, mas aqui na região existem produtores que só utilizam a brita. Professor, mas eles estão errados? Eles estão errados? Não, eu não disse que eles estão errados, né? Na verdade, pode ser feito esse tipo de cultivo, tá? A única coisa na nossa situação, tá? Aqui, em Fortaleza, Ceará, é primeiro porque a brita não é um material muito barato por aqui. E segundo que ela tem todos esses problemas, né? Que a gente já comentou aqui, tá? E a grande maioria das bancadas aqui, elas são feitas basicamente de madeiras, né? Que não suportam tanto peso, né? Então, esse seria um grande problema, tá certo? Então, existem as possibilidades, tá certo? Mas vocês, cada um vai ter que fazer uma análise, tá? Da possibilidade real ou não, ok? Existem, eu sei que existem lugares em que a brita é muito barato. Nesse caso, né? Eu acho que poderia ser utilizado. Eu não utilizaria somente, né? A brita como substrato. Eu faria uma mistura, obviamente, da brita, né? Numa menor proporção. E o outro material, o outro segundo material, tá numa proporção maior, né? Que a gente chama de material básico, tá certo? Tudo isso eu falo em vários vídeos, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? A gente está falando aqui do cultivo de orquídeas epífitas. A gente está falando, não estamos falando aqui de orquídeas terrestres, tá certo? Muito menos plantas terrestres, tá ok? Nesse caso, a situação seria completamente diferente, tá certo? Você poderia sim utilizar a brita, né? Essa pedra de construção, mas numa concentração muito menor, tá certo? Bom, eu quis passar aqui nesse vídeo algumas informações, né? Algumas situações em que eu tive vivência, eu tive, por exemplo, clientes, né? Na época que eu dava muita consultoria, tá? De produtores que utilizavam a brita, ok? Nesses casos é que é onde eu vi, tá? Esses tipos de problemas, tá certo? Tanto que a grande maioria já não utiliza mais a brita como um material único, ok? Eu vou deixar vários vídeos aqui, se vocês puderem assistir, vai ser interessante, tá certo? Bom, eu respondi essa pergunta, tá? Porque foram várias perguntas... Porque foram várias pessoas, né? E aqui eu estou deixando esse vídeo na íntegra, tá? Ainda continuo utilizando a brita somente, né? Mas que eu, como eu comentei, né? Com vários problemas, tá certo? Bom, vocês gostaram do vídeo? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo, tá? E inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, ok? Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam de cultivar as plantas, né? Nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem a oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, nós dedicamos uma entidade, né? Para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Espírita Torres de Mello, ok? É uma entidade que acolhe pessoas, principalmente de mais idade, está praticamente abandonado, está nas ruas, né? E essa entidade acolhe essas pessoas e dão todas as necessidades para essas pessoas necessitadas. Ajude você também com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, né? Alimentos não perecíveis, até perecíveis, roupas usadas, né? Tudo que você tiver podendo doar, o pessoal agradece, ok? Eu vou deixar aqui o contato, se vocês puderem entrar em contato com eles, seria muito interessante, ok? E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Está certo? É todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe o vídeo, clique no sininho. Com isso, você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!